Nós vivemos no mundo Pokémon Pokémon Vou passar o teste e serei o melhor dos mestres Se você quer ser um mestre, Pokémon Ser de todos o melhor Vamos lá! Nós vivemos no mundo Pokémon Pokémon Eu quero ser o melhor dos treinadores Pokémon Fala pessoal, bem-vindos ao Conoco's Gamers O meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon White 2 Sim, meus amigos, continuando aqui a nossa aventura por um novo No vídeo passado então, nós conseguimos captar ele, Menino Uxie Foi uma captura no mínimo complicadinha em comparação com as anteriores E hoje vamos capturar mais um lendário desse trio de Sinnoh Que é Menino Mesprit Eu tenho quase certeza, né, que é o Mesprit Porque ele fica normalmente aqui acima da cidade de Mistralton Então vamos lá! Vocês já conhecem este local onde a gente vai tentar capturar o Mesprit? Porque é aquela... aquela torre, né? Em cima da cidade de Mistralton Onde a gente até fez aquele desavio lá no Pokémon Black e tal Eu acho que vai ser bem debôs, assim espero E eu tenho que ativar o Repel, né, velho? Porque essa... essa rota tem Pokémon selvagem E eu não quero encontrar nenhum deles Mas enfim, o bom é que a gente vai poder usar a Duskball? Não, 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 é fora É verdade, é fora da... da... da torre, né? Então a Duskball não vai ser muito útil Mas enfim, vamos subir aqui E ir em direção e tal ao queridíssimo Mesprit Aí esse cara aí eu já enfrentei, né? Eu já enfrentei sim, verdade Vamos lá então, vamos passar por aqui E ele tá lá em cima, né? Junto com o sino que a gente tinha que tocar e tudo mais Vamos ver por aqui Eu já enfrentei você também, eu vi? Enfrentei sim Acabou o Repel, não tem problema, cara A gente tem muitos Repels A gente tem acho que o Max Repel Que tá em algum lugar aqui Prontinho O foda é... Eu sei querer jogar fora o Max Repel Eu joguei fora a Master Ball, né, velho? Provavelmente eu vou usar a Master Ball Só no nosso último Pokémon lendário, né? Até porque senão essa Master Ball não vai servir pra nada E eu não lembrei de enfrentar essa mulher da última vez Ok, derrotei aqui a Senhorita Né? A Senhoridosa Vamos então passar por aqui Eu acho que eu não consigo passar aqui Sigo não Não tem problema Eu só já enfrentei esse senhor já, na verdade Pra poder subir eu tive que enfrentar ele Não tem problema não Vamos então subir aqui E chegamos finalmente no topo da torre Se percebe um ar misterioso Quer examinar o entorno? Claro, vamos lá Prit E aí vai aparecer o nosso lendário da vez Menino Mass Prit É mais um Pokémon lendário Eu espero que ele seja mais de boas do que o Uxie Mas é claro Vamos salvar aqui o jogo Antes disso acontecer Belezinha Jogo salvo Vamos então tentar capturar o Mass Prit E seja o que Deus quiser, né? Ai, ai, cara Mass Pritzinho Se você for que nem o Uxie Eu vou ficar meio triste Mas eu espero que você seja mais de boas, né? Vamos lá O Mass Prit era o mais chatão Lá do Pokémon Platinum Porque ele ficava fugindo, né? Mas dessa vez ele vai ficar no cantinho dele Usou o Premunição Tudo bem, pode usar à vontade Eu vou usar então aqui o Thunder Wave Pra deixar ele paralisado Não sei se ele tem mais Special Defense do que o Uxie, né? Mas eu vou usar aqui então o Sino Bean Só pra ver quanto é que tira Eu espero que fique pelo menos vermelho Vamos lá Tá, ele tem mais Special Defense Usou aí então o imitador Vai usar o Sino Bean? Tá bom, né? Pode usar à vontade, meu filho Não tem problema nenhum Não vai tirar muito, não Beleza Vamos usar novamente mais um Sino Bean Ah... Beleza Ótimo Show de bola Adorei, adorei Sino Bean novamente Pode usar à vontade E aí agora eu vou levar o golpe lá, né? O Premunição Vamos ver Só no mate o Jean, por favor Ok Vamos lá então Eu vou deixar o Jean mesmo Porque caso ele use Premunição A gente pode simplesmente trocar pro Zoroark E tancar esse golpe Caraca O Mesprit não quer ser capturado que nem o outro lá, né? O Uxie Eu tive que mudar a minha voz Pra ele ser capturado Mas dessa vez eu não vou precisar não, velho Eu vou capturar ele com a minha voz normal Quer ver, ó É agora, Mesprit Você será capturado, meu filho Vamos lá Uma Por que só uma vez, Mesprit? É pai, é isso Usou aí o golpe lá, né? O Premunição Ah, eu vou trocar pro Zoroark Porque eu não quero que nenhum Pokémon meu Acabe Falecendo Eu sei que isso não é um problema e tal, mas Eu tenho um carinho pelos meus Pokémon Se eu não ver, sincero Vamos lá então, Mesprit Enfim, você vai ter que levar uma Pokébola na fússia, galera Seja capturado, vamos lá Joga aqui a outra bolzinha Confia, pai Confia que ela vai ser capturada agora Não Mas olha só, Mesprit Você será capturado agora Porque eu troquei a minha voz Olha só Uma Duas Três Eu pensava que ia dar certo Mas não deu É só trocar a voz Que ele pensa assim Não, agora serei capturado Então manterei esta voz Para então te capturar Seu desgraçado Vamos lá, meu filho Venha Para mim É, ele não gostou de essa voz Pelo jeito Foda isso, cara Porque Esse golpe é o que? É para a munição? Tá bom, pode usar Não vai acertar, meu filho Vamos lá Outra bolzinha Uma hora o Mesprit vai ser Só capturado, cara É só uma questão de tempo Uma Ah, velho Por que, jogo? Paranormal, né? Cara, enquanto eu estiver com o Tranquil Que não é Tranquil, né? Eu vou conseguir aguentar os golpes do Mesprit Sem problema algum Uma Duas Três Vai, 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 vai Ah, de novo não, jogo Qual é? Qual é, Mesprit? Mesprit, né? Chama do jeito que você quiser Pô, cara Balançou três vezes E não captura É sacanagem, cara Isso devia ser proibido, cara Beleza Mais outra bolzinha Eu vou começar a jogar umas Umas repeat balls, né? O nome? Não sei, cara É aquela que Quanto mais tempo demora Acho que é timer ball Timer ball Pois é Vamos lá, meu filho Vou jogar logo uma timer ball Vamos ver Pode ser que role Pode ser que role Timer ballzinha Confia no pai É agora que o Mesprit vai ser capturado Vamos lá Uma Ah, Mesprit Pelo amor de Deus, rapaz Venha para mim Eu só quero te capturar, rapaz Vamos lá Uma Porque só uma vez Cara, é um pouco ruim de gritar Quando estou fazendo voz de velho Mas Ai, ai Vamos, Mesprit Por favor, cara Deixa de zoeira Deixa de zoeira, meu filho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Balança Não vem, velho É o demônio esse bicho Ele está tão chato Quanto foi quando eu capturei ele no Platinum Caralho Vamos lá, meu filho Vamos, vamos Balança Uma Por que só balança uma vez, jo? Caralho Estou ficando puto Estou ficando puto Mas você vai ser capturado agora, meu filho Tem essa anel Confia Outra ballzinha Eu não vou começar a jogar as As Timer balls, cara Mas você vai ser capturado agora Vamos lá Uma Duas Três Vai, vai Por favor Ai, chega a dar um alívio, meu irmão Chega a dar um alívio Capturamos finalmente Mesprit O Pokémon Emoção Realmente? São várias emoções Ai, ai Coloquem aqui nos comentários Qual é o nome que vocês querem dar Para Mesprit Esse Pokémon chatão Enfim Vai para o box Ai, ai Mais uma galera Para a nossa bag E vamos embora daqui, né Eu acho que eu posso usar o Fly, né Aqui? Posso usar? E voltar para Mistralton E assim terminar o vídeo Vamos lá Flyzinho da vida Eu vou ter que comprar os Ultra Balls Do próximo vídeo, cara Porque Esse vídeo acabou com elas Praticamente Mas, é claro Eu espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo da nossa série De Pokémon 8 2 Se possível Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal Se você não era inscrito Deste canal E se possível Também Comente aqui embaixo Se você gosta do Mesprit Se você acha ele chatão Eu adoro ler E também responder Os seus comentários Se possível Siga o canal Nas redes sociais E também Compartilhe esse vídeo Assim mais pessoas Vão conhecendo Este e outros vídeos Do canal Enfim Eu espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo Do horário que vocês estejam Assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui Falou